Fala galera, vocês estão nos dois nerds de uma prosa. Os dois nerds, no caso, sou eu, o Juninho, e o Gilson Cosme, que eu vou chamar agora só de Gilson Cosme, que eu acho que é muito mais Marvel, ou não? Pegou mal. Pegou mal, pegou mal. E a gente vai falar hoje sobre os 20 anos da polícia no Brasil, e pra deixar de ser orelhudo, né, só falar as coisas por cima, a gente chamou um cara que entende, o Alexandre Morgado, que é um cara aí, pesquisador, tem uma coleção gigantesca, ele já escreveu aí sobre os 80 anos da Marvel no Brasil, tem esse livro bacana aí, e é obrigatório ter, eu gosto desse tipo de livro que você vai lendo, pô, não é só a Marvel no Brasil, eu lembro de fazer um compreensivo de vizinho na banca lá, eu era assim, é sabe, mas isso mistura com a história da gente. E é isso aí, bem-vindo, Morgado, nosso consultor especialista. Ô, que isso, cara. Valeu, obrigado pelo convite aí, parabéns pelo novo canal, dois nerds e uma prosa, tudo passa um canal bacana aí, vamos criar uns conteúdos interessantes pra galera. E é isso daí que você falou, 20 anos de Panini, na época, eu lembro quando saíram as primeiras revistas, eu acompanhava os quadrinhos já desde aquela época, mas eu não tava por dentro, assim, na mudança da Abril, né, porque a Abril tava publicando aquela fase da Premium, né, quando eles deram uma inflada, assim, nas publicações, as revistas ficaram um pouco mais caras do que o formatinho. Não que a revista em si era cara, era cara, mas pelo padrão dela, pelo número de páginas e pela qualidade do papel, era o preço mesmo, né, porque os formatinhos da época, aquele papel jornal mais simples, né, o formato reduzido, que era R$ 2,30, R$ 2,50, e cada publicação do prêmio foi pra R$ 10,00, e eram R$ 3,00 da Marvel, R$ 2,00 da DC, então R$ 50,00 na época era um valor que pesava no bolso dos leitores, da maioria deles, né. E o projeto acabou não dando muito certo e também a Abril tava querendo meio que se desfazer da Marvel, porque a Marvel já não vendia tanto quanto nos anos 80, né. E a Panini já tava querendo fazer uma filial aqui no Brasil, e a Panini já trabalhava com a Abril, né, em anos anteriores, com os álbuns de figurinha já, e tal. E aos poucos eles foram entrando aqui pelas bordas, né, pelo Brasil. E foi aí que em janeiro de 2002, nasceu as primeiras revistas da Panini, né, eu lembro que quando eu fui na banca e eu vi o Homem-Aranha número 1, falei, caramba, mas o que que tá acontecendo, né? Eu acho que foi a primeira que saiu, se não me engano, foi a primeira. E aí depois saíram a Homem-Aranha Milênio, né, o Universo Ultimato, Ultimate, X-Men Extra, os X-Men tradicionais, Marvel 2002, né, e Paladinos Marvel. Ô Alexandre, eu acho que o seu microfone tá batendo na camiseta, tá fazendo um arrasto. Tá, eu vou arrumar aqui. Tá, me arrasta aí. Melhorou. É, agora vai parar. Deixa eu dar primeiro aqui um olá pra todo mundo que tá nos acompanhando. Juninho já entrou logo de sola. Não vem nada do que a gente combinou. Pescoço pra baixo é canela. Esses dois netos são todos desorganizados. Então, olá pra você que tá aqui nos acompanhando, que vai nos ver depois. É um enorme prazer estar com vocês aqui nessa prosa, como o Juninho já falou, o nosso convidado aqui já iniciou, Alexandre Morgado, figura sensacional, que a gente gosta demais. Um colaborador aqui do nosso canal. Estamos muito honrados com a presença dele. Então, obrigado, Alexandre, por estar aqui conosco. E já que você falou desse, como tava, como surgiu essa, 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 as primeiras edições da Panini no Brasil, né? Você falou um pouquinho do, 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 como que tava a, a realidade do, do Brasil. Mas eu queria entender, antes de mais nada, é por que que a Abril, é, perdeu os direitos da Marvel, é, no final, no início dos anos 2000, o que que aconteceu, é, se isso tem alguma relação também com a qualidade do material que eram produzidos pelas duas grandes editoras, Marvel e DC, nos anos 90, se isso teve alguma influência, se o, se a economia do país teve influência, se o mercado internacional também tava reagindo dessa forma, como é que você consegue ver, é, dizer pra gente, que tava esse cenário entre 2000 e 2001, Alexandre? É, esse, esse final da Abril com a Marvel, talvez tenha sido o pior momento da, da, da Marvel no Brasil, assim, em termos de história mesmo. Porque naquela época não tava sendo muita coisa boa, né? O, o, o Claremont já tinha deixado os X-Men, né? O Homem-Aranha, o Homem-Aranha já tinha passado daquela saga do clone, que pós-clone, era uma fase ruim também, né? É, é, os X-Men tava uma bagunça, muitas revistas, muitos autores fazendo um monte de coisa, então aquele período do final da Abril, era um período meio, meio fraco, assim. E quando eles começaram, quando eles começaram a publicar o, 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 o Marvel Millennium, né? O Ultimate, a fase Ultimate, foi talvez o início da, 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 das novas boas histórias, assim, com a Marvel, principalmente na mão do Brian Michael Bendis, né? Tem muita gente que fala mal dele, eu acho que ele foi um, um autor muito bom pra Marvel, né? Ele trouxe um monte de coisas boas, assim, um monte de histórias boas. O Alias, ele renovou o nome dos Vingadores, né? Quem eram os Vingadores até então? Era mais um grupo. Hoje todo mundo conhece. Então, esse trabalho dos Vingadores, principalmente no cinema, se vale ao Brian Michael Bendis, quando ele começou a fazer a queda, ele reestruturou os Vingadores e tal. Então, assim, o final de Abril teve o azar de estar com uma fase ruim. Quando a Panini assume, em janeiro de 2002, já tá aquelas fases do Marvel Knights, o Gartiennes fazendo o Justiceiro, a fase dos X-Men com o Grant Morrison já tava chegando. E o Joe Quesada, é o Joe Quesada, né? É, o Joe Quesada, isso. Esse cara foi fundamental pra reestruturação da Marvel naquele período, né? Final dos anos 90 e começo dos anos 2000. E foi nessa transição. Então, assim, a Panini teve a sorte de chegar num momento e falar, não, a gente vai sumir agora. Porque a Abril também não quis renovar o contrato. Eles já estavam meio que saco cheio. Porque não tava vendendo muito mais, né? Era longe daquelas vendas dos anos 80, por exemplo, né? Quando o Homem-Aranha vendia sozinho 100 mil exemplares. Não era o que tava acontecendo. E aí, um dos diretores da Panini, que é o Marco Lupoi, ele já tinha uma boa relação no Brasil, principalmente com o Elcio de Carvalho. Tanto que o Elcio de Carvalho na Mythos já publicava material da Marvel, paralelo a Abril. Então, saíam algumas coisas lá. Saía Terra X, saía o que mais que saiu pela... Uma menina saiu do Gambit, aquelas coisas do... Que era do... Não era do multiverso. Tinha um negócio que eles juntaram a Marvel com um universo paralelo lá. Não vou lembrar agora. Mas, Alexandre, por que que saía esse material? Por que que saía esse material fora da Abril? Por que que começou a sair? É, porque é aquela coisa. A Abril tinha os direitos de publicar o que quisesse. E o que não quisesse, né? Meio que ficava no distribuidor. E aí, como a Panini começou a chegar mais no Brasil, o próprio Lupoi ofereceu pro Elcio. Falou, ó... Porque foi o seguinte. A Abril fazia as distribuições da Mythos, né? Pela... Pelo distribuidor lá. Era total. De NAP, né? De NAP, que virou total. Bem lembrado. E aí, o Elcio falou assim, olha, tem alguma coisa da Marvel que a Abril não quer publicar? Qualquer coisa, você joga aqui que eu publico. E foi assim que começou, indo pelas beiras. E aí, o que que a Abril fez? Eles ficaram bravos com a Mythos e cancelou a Mythos. E aí, eles já tiveram que arranjar um outro distribuidor. Só que assim, se você não quiser publicar, publico eu. E o Marco Lupoi, como gerente? Eu não sei qual é o cargo dele, né? Ele era o representante. Eu acho que é a função que o Leonardo Ravetti faz agora, eu não tenho certeza. E aí, ele distribuiu para as outras editoras. Como a Abril também já estava meio de saco cheio, e essa linha prêmio acabou não sendo um... Rentável. Rentável. É, rentável. Foi nos primeiros meses, mas depois... Acabou dando alguns problemas, porque voltava muita coisa de encalhe. E aí, quando foi para renovar o contrato, a Abril não fez nenhum esforço para renovar. E aí, aquela coisa. Acabou o contrato e aí, como o Marco Lupoi já tinha um contato forte com o Elcio, falou, ó, a gente vai publicar a Marvel aí, você dá conta? Dou conta. E aí, foi tudo assim, né? Por isso que até hoje a Mythos é a editora que traduz e programa as revistas, né? E a Panini imprime e distribui. Então, assim, é um trabalho, uma parceria de 20 anos aí que deu sucesso e com certeza vai durar por muito, muito tempo aí, porque o Elcio é um dos maiores editores do Brasil, assim, né? Um dos caras mais, né? O cara começou na Abril nos anos 70, né? Nós estamos em 2022 e o cara está aí ainda, né? Ele deve estar de saco cheio de quadrinhos também, acredito, eu acho que ele não aguenta mais, né? Mas é um puta profissional. Então, assim, caiu nas mãos de quem tinha que cair. E aí, assim, o JP estava envolvido, outros profissionais estavam envolvidos, o JP traduziu um monte de quadrinhos novos para a Panini. E aí, com o tempo, a DC acabou vindo para a Panini também aqui e pode ver que o sucesso foi bem... Está sendo melhor do que aqueles últimos dois anos de Abril, né? Isso que eu ia te perguntar, porque ficou um período da DC aqui sem editora no Brasil, né? A gente, talvez, o futuro fosse um pouco incerto. Mas a Marvel não ficou sem editora, assim, já ficou quase que embalou... Não, a Abril também não ficou. Porque quando a Marvel saiu da Abril, eles continuaram com a DC na linha premium. Foram mais... A Marvel foi até o número 17, eu acho que a DC foi até o número 25, talvez. 9 meses depois, né? Eu acho 9 meses depois já... Aí eles cancelaram a fase prêmio e aí eles criaram os formatinhos com o Planeta DC, que era formatinho. Saíram 5 edições cada um. Então, acho que durou mais um ano na Abril. Aí a Panini acabou sumindo, né? Eu acho que o material da DC desse período, eu acho que era bem fraco também, assim, né? Eu acho que talvez seja pior do que da Marvel. Porque quando a Panini assume, aí a Panini tem um leque de publicações melhores, né? Na minha opinião também, né? Eu também concordo. Porque começou a vir outras coisas, mas aí veio o Wolverine com Origens. O que mais veio? O Quarteto Fantástico com o 234. O Gartienes com o Justiceiro. Então, assim, eram as histórias melhores. O próprio Brian Michael Bentes fazendo o Elias, fazendo o Demolidor. O Hulk era o Mike Deodato que fazia aquelas primeiras histórias. Depois, acho que foi o John Romita Jr., né? Não lembro se essa era a ordem. Então, assim, com a entrada do Joey Quesada, as qualidades das histórias ficaram boas e coincidiu com o material da Panini naquele momento. E aí, acabou dando certo, né? Eles fizeram edições mensais. Essas que eu mostrei, né? Um formato um pouco maior. Depois eles fizeram uma reduzida. Deixa eu pegar uma aqui. O formato inicial era 19 por 27, né? É. 19 por 27. Pouco maior. Eu lembro quando eu peguei essas revistas aí, eu achei mais legal do que o prêmio. Porque o prêmio juntava um monte de história ruim que você pagava caro. Então, você pegava uma vigilante de... Não sei. Uma do Batman. Tinha 100 páginas que você não aproveitava nada. E é caro, né? Porque, tipo, passou de R$2,50 para R$10,00 e subiu quatro vezes. Esse primeiro Homem-Aranha que você mostrou aí, eu achei legal. Achei que coube no orçamento. Era um tamanho bom. Eu achei que... O preço de capa era R$6,90. É. Então, eu gostei. Porque os prêmios eram tudo muito grandes, mas não era legal. A fase era ruim, né? Ah, a fase era ruim. A fase era ruim. O Homem-Aranha tinha até a fase do John Byrne lá, do Homem-Aranha, mas também não era tão legal. Capítulo 1. Porcaria aquilo lá. Não, não é o capítulo 1. Não é o capítulo 1. Era aquela história que a... É. O capítulo era no formatinho. Essa aí do... Aquela história que a Mary Jane morre no acidente de avião. Ela fica desaparecida. Eu não lembro. Ele só desenha. Não sei quem escreve. Eu não lembro o nome do roteirista. Ele só desenha. Mas também não foi tão empolgante assim. E aí aconteceu isso daí. Então, o trabalho que a Mythos fez e faz até hoje foi talvez uma das coisas de um diferencial. Porque eles assumiram tudo e aí dentro da editora eles tinham lá os tradutores, os editores. Eles dividiam. Então, cada revista tinha um grupo cuidando. E o Fernando Lopes foi um cara fundamental também. Ele trabalhou por muito tempo nesses primeiros anos com a Marvel. E tinha o JP por trás. Tinha o Mário Barroso fazendo as traduções. Então, assim, a equipe era muito boa. E aí deu tudo certo. E esse mês aqui são 20 anos, né? Agora, interessante, Alexandre. É que, assim, 20 anos você acha que... 20 anos de sucesso. Mas também teve muita coisa que a Panini tentou emplacar. E talvez pelo período que foi feito. Pela época que foi feita a tentativa. Não deu certo, né? Eu vou dar um exemplo daquela coleção da Biblioteca Histórica Marvel. Que foi lançada, acho que, logo em 2004, 2005, né? Por aí, eu acho. Não tenho certeza do ano exato. Mas que era um produto, para aquela época, relativamente novo, né? Uma capa dura, um material de melhor qualidade, com folha e tudo mais. Mas com um preço muito salgado para a época. Algo em torno de R$ 60,00 e R$ 90,00, se não me engano. Não tenho certeza. E acabou... E compilava as primeiras histórias. Era ditamente voltado para um público saudosista, né? Mas também, para apresentar de forma mais compacta, ou reunir o máximo possível, para os novos leitores já entenderam como é que era a gigante cronologia da Marvel. Mas não vingou naquela época, Alexandre. O que você acha que causou? E hoje elas são tão disputadas pelo relacionador. Mas por que na época não conseguiu vingar esse formato inicial de capa dura? E hoje é praticamente uma unanimidade, se não me lançar capa dura, parece que não vende, né? Não sei. O que você acha? Eu acho que era um momento de transição, né? Desses capa duras, assim, né? Porque isso aí não era... Não era comum, né? É. Eu lembro quando a Conrad lançou aquela coleção do Sandman. Sabe, do... Foram em 10 números, né? São 10 números mais a edição da morte. E hoje essa coleção está esgotada. Essa coleção vendeu muito bem. Eu acho que o material também ajudou, né? Porque é um material mais refinado. Sim. É um material que muitas pessoas conhecem e tal. Neil Gaiman, Sandman. É uma série fechada. E a Conrad meio que deu o pontapé inicial com essas coleções de capa dura aí. Eu acho que a Panini estava testando o mercado, né? Porque quando eles começaram aqui, eles fizeram essas edições mensais que eu mostrei. E aí eles começaram a publicar um material menor, assim. Tem umas minisséries... Que era um formatinho um pouco menor. Eu lembro que saiu Manga Verso. Uma minissérie do Homem de Gelo. Edições menores, dois números. E aí com o tempo eles foram, né? Colocando essas coleções de capa dura. Eu lembro que sobre a biblioteca, eles fizeram uma tiragem razoável, assim, alta. Mas a procura foi baixa. Muita coisa está esgotada, mas demorou para esgotar. Então, assim, eu acho que só o Homem-Aranha que teve umas vendas boas. Os demais, nem tanto. Tanto é que acabou não dando muito certo, assim. Então, eles não reimprimiram isso daí. Não fizeram segunda tiragem. E quem deixou para comprar depois... Ah, depois eu pego. Depois eu pego. Acabou demorando muito tempo. Só que hoje, assim, hoje o mercado de capa dura está mais compacto, né? Hoje tudo é capa dura. E você tem uma melhor divulgação também, né? No início dos anos 2000, mesmo com a popularização da internet, as editoras não falavam tão diretamente com o público como se fala hoje. E os canais de acesso às editoras são muito mais fáceis. Hoje você consegue contato com um editor, com um tradutor como o Mário Barroso, sem problema nenhum. Está no Instagram dele, manda mensagem e conversa com ele. Nos anos 2000, você não tinha essa divulgação ainda. Talvez, como você falou, ainda era experimentação, né? Até eu me lembro que nessa época também começou a sair em capa cartão aquela coleção de maiores clássicos de determinados personagens, né? Foi a primeira coleção da Panini, assim, voltada para o material mais antigo. Foi isso daí. Os maiores clássicos. E aí também não prosseguiu, né? Não sei se as vendas não agradaram, se o preço ainda continuava salgado para a época. E aí acabou isso. Eu acho que essa coleção acabou dando mais certo, porque, assim, saíram praticamente todos os personagens. Saiu do Homem de Ferro, Capitão, Hulk e Thor. Homem-Aranha, X-Men e Vingadores. Vingadores, isso. Tropa Alfa também saiu. Tropa Alfa saiu, dois volumes. Quarteto. É. E Quarteto Fantástico. O Quarteto, os quatro. Elas foram saindo conforme os anos, assim. Você pode ver que... Eu não vou lembrar o ano de publicação, mas eu acho que durante os três, quatro anos saiu esse material. Então saía, né? Era. Aí, com o tempo, depois vieram outras publicações, eles meio que deixaram de lado. Isso aí é uma forma, uma estratégia das editoras também, né? Então começaram com os maiores clássicos. Depois eles lançaram aquele coleção histórica. Uma caixinha. Que vendeu bem pra caralho. O Biblioteca. O Biblioteca. E, assim, eu acho que é tudo uma experimentação. Agora tá saindo essa coleção, a coleção clássica Marvel, né? Eu acho importante manter as histórias antigas, sabe? Então, assim, eles publicam material novo e tem esse material mais antigo. E hoje em dia, o que eles fazem? Por exemplo, as histórias do Homem-Aranha, do Stan Lee e do Steve Ditko, você encontra nessa coleção, encontra naqueles formatos capaduras gigantes. Então, assim, atende todos os públicos. Então, quem quer comprar um capadura do Stan Lee Ditko, compra aquele formatão, que é o... Como que chama? Tem um nome nessa coleção do Homem-Aranha que eu esqueci também. São tantos nomes. É, é. É como se fosse um omnibus, né? Isso, isso. Mas tem esses formatinhos capa-cartão também, né? Então, atende. Então, é isso. Eu acho uma forma boa, assim, de agradar quem quer um capa-dura e quem quer um capa-cartão, né? E você estava falando sobre editores, o gerente da Panini, que é o Leonardo Raveggi, ele é um cara super acessível, assim. Eu acho que o que estava faltando para a Panini era mais ou menos isso daí. Essas lives que eles têm feito, ele sempre está no Instagram. Então, assim, é um cara que você consegue conversar, né? E vocês já conversaram com ele em outra oportunidade. Sim, sim. Eu já conversei com ele também. Já troquei algumas figurinhas com ele. Eu acho que é um cara acessível. Eu acho que o que falta mesmo é você dar uma certa atenção para o leitor. Eu acho que tem leitor que é muito chato, né? Tem leitor que é fácil. Eu sei disso aí porque eu conheço essa raça aí. Mas eu acho legal a editora ter a cara, sabe? Ter uma cara, isso é fundamental. É que dá a impressão também, assim, que quando você fez seu livro aí, eu sou artista da Marvel, você deve ter coisas aí de todas as editoras que a Marvel foi publicada no Brasil, né? E, assim, e eu acho que esse livrão aí, ó, que o legado da Panini é muito positivo, sabe? E a gente... Acho legal o trabalho do Leonardo aí que ele ouve a galera, porque a galera reclama muito na internet, né? As pessoas reclamam demais. E eu não sei se você concorda, assim, que 20 anos depois que o legado da Panini é positivo no Brasil, assim, acho que eles trouxeram muita coisa. Mas eu acho que é um trabalho bem decente. Eu não sei o que você acha. Você que pode comparar com tudo que veio antes, né? O que você acha disso aí, do legado? Eu concordo. É um trabalho positivo. É lógico que tem alguns erros, alguns atropelos, eu sei que tem. Isso aí é normal que tem. Porque a Panini, né? Algumas pessoas reclamam do monopólio, sabe? Ah, é um monopólio. Sei lá se é ou não é. Porque eles publicam Marvel, DC, Turma da Mônica, Disney tem uma parte, né, com eles. Os clássicos, né? Clássicos, material clássico, assim. Tem muito mangá, enfim. A editora é grande. A editora é gigantesca, né? Então, assim, eles tiveram que se reinventar depois que abriu, acabou fechando as portas por causa da distribuição. Porque quem fazia era total. E aí eles tiveram que dar um jeito de fazer com que as revistas cheguem em todo canto do Brasil, né? Eu acho que o material, o trabalho feito no Brasil é positivo. Óbvio que é. Ter 20 anos não é pra qualquer um, né? A editora abriu ainda tem o maior recorde, que são 22 anos. Provavelmente a Panini vai passar, provavelmente, e vai acabar se tornando a maior editora com o maior tempo com a Marvel no Brasil, né? Então, assim, tirando abril, as outras editoras ficaram... A Ebal ficou, deixa eu ver, 86, 86, 3 anos. A Bloco ficou 3. A Bloco, sim. 3 anos só, a Ebal. 3. 75, 78, 79. 78, é. A RJ, 79, 83. Você for ver, 4, 5 anos, né? Aí abriu com 22, a Panini com 20. Então, assim, talvez as duas são as duas principais editoras. Tipo a Marvel. Coloca a Ebal, porque a Ebal trouxe, teve todo um summit, né? Anos 60. Tinha acabado de acontecer o golpe militar. O Brasil era um país diferente, né? Só que naquela época se vendia muita revista. E o Eisen é um visionário. O dono da Ebal. Então, assim, das maiores editoras com a Marvel no Brasil, é a Ebal, a Abril e a Panini, né? Então, a Panini conseguiu fazer um trabalho muito bom, né? É aquilo que eu falei. Traz material em formato diferente, que é pra agradar todo mundo, né? Publica o que está saindo hoje em dia, né? E publica os clássicos. Eu acho legal isso daí. Se você for ver esse Omnibus dos Eternos, que eles trouxeram, eles sanaram um problema de mais de 20 anos, quase 30. Porque o final da fase do Jack Kirby não tinha sido publicado no Brasil. A Panini abriu, começou e não terminou. Não terminou. Então, assim, as últimas 4, 5, 6 histórias não tinham sido publicadas aqui no Brasil. Eles publicaram. Então, assim, pô... Uma salva de palmas pra Panini, né? E outra coisa que eu acho bem legal também, que com a chegada da Panini, e com essa reimpressão desse material mais clássico, que tinha sido produzido pela Abril, é que a gente pôde ter, finalmente, as edições em sua forma integral, né? Sem os cortes que a gente entende. O assunto aqui não é sobre os motivos das mutilações da Abril. Não é isso que a gente entende. Mas a Panini conseguiu trazer pra gente o material em sua forma completa. E eu acho que faltava isso aí também, entender como o negócio acontecia por inteiro, páginas que foram retiradas, quadrilhos que foram alterados. Então, com a Panini, a gente conseguiu ter esse material na íntegra. Eu acho que isso é muito legal. E acordou também muita gente que achava que existia apenas o Abril o Vesso, quando, na realidade, a coisa é bem diferente, né? Não, 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 não.